Música Timbre fez o passe atrás, cruzamento do Gianna Aria, tá em posição legal, bateu pro gol, Cícero pegou Gol do Botafogo, gol do Botafogo Fez linha de impedimento a defesa do Juventude e ao que parece errou essa linha de impedimento O jogador do Botafogo apareceu livre pra aos 32 e 50 anotar o primeiro gol da noite, Bruno Muck Quem não faz, leva e contra time grande não se pode errar, o Juventude já sabe disso Mas desperdiça chance novamente contra um time de Série A Pelo lado direito, inversão do Gianna, no peito do Eric A marcação bem junto, ele cruzou na grande, era pra ele, gol, pior, gol GOOOOOOOL Sabe de quem é papo Foi gol contra, o Brian subiu junto com o zagueiro O último toque foi do homem do Botafogo Benevenuto O Marcelo Benevenuto foi o último a tocar a bola Vai beijando as redes do Gatito Fernandes aos 15 minutos e 40 O placar, o placar é do Verdão O placar é do Verdão, por que não? O placar é do Verdão, é empate, o Verdão volta, volta, volta a brigar pela vaga na Copa do Brasil Tá na rede, tá empatado o jogo Um pro Juventude, um pro Brian, eu vi, aliás, um pro Botafogo Eu vi repetidas vezes esse gol na TV e até agora eu não sei se é do Brian ou do Benevenuto Conta pra mim, Bruno Mouque Um gol que vai Fez o passe à frente, invadiu a grande área, Breno bateu pro bem, pra toda a meta É gol, 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 é gol A melhor contratação do Juventude no ano, Dalberto, o melhor jogador do Juventude em 2019 Recebe uma assistência do Breno e faz um gol que vale quase 2 milhões de reais 20 anos depois O mesmo placar que o Juventude venceu o Botafogo em 99 O Juventude repete em 2019 E novamente o Juventude tá apagando fogo pro Numuque O Juventude que calou o Maracanã em 1999 Calou o Engenhão na semana passada Explode o Alfredo Giacone nessa semana Grande jogada de Felipe Encontrou o Breno pelo lado esquerdo Ele consciente, fez um passe para o meio da área Onde estava Dalberto com a perna direita Essa ele não podia perder E não perdeu No canto esquerdo do Gatito Fernandes CPF na nota